O que não é próprio mesmo é apontar com o cano da espingarna. Apontar rastro da caça com o dedo, tem alguma coisa? Não tem, não tem nadinha, não. O que não é bom, o que não é próprio mesmo é apontar com o cano da espingarna. Amostar com o dedo não tem nadinha. Não pode fazer com o cano da espingarna. Isso aí é muito usando, meus amigos mais velhos. Sempre me dizem isso aí. Que não é bom para a gente amostrar o rastro da caça com o cano da espingarna. Agora é mostrar com o dedo. Mostrar com o dedo, pode mostrar com o pé, com o cano da espingarna que não é bom. E isso é do mais antigo, né? Do mais antigo. O seu Eduardo lá me disse muito isso aí. Poder evitar a espingarna, mostrar o rastro da caça com o cano da espingarna que não é bom. Eu não mostro. Só se eu tiver passado e eu tiver empareado com ela. Aí eu baixar a mão junto com o cano da espingarna. Mas não sei. Para me propositar o mesmo, não mostro não. É a ciência dos mais antigos mesmo. É, a coisa dos mais antigos. Tem como alguém desmantelar a pessoa por comer uma caça que a pessoa deu? Um osso aí é só o que tem, hein? É fácil. Muitas vezes desmantela sem saber. Aí a pessoa come, joga o osso em qualquer local aí. É outra pessoa pode varrer aquele osso, jogar no local errado. E assim, tem muitas coisas que desmantela o caçador desse motivo aí. Muitas vezes nem é porque queira. Já tem o que desmantela já com o porquê que é, entendeu? O porquê que é. E é fácil demais. É fácil demais da pessoa fazer isso aí para desmantelar outro. Numa caça que você dá para aquela pessoa. É por isso que hoje a gente tem as pessoas de dar um pedaço de carne assim. Porque a gente já pensa que a pessoa vai atrapalhar a gente, né? E é fácil demais. Para ajeitar é bem pouquinho. Para ajeitar é difícil demais. Agora, para desmantelar é fácil demais. Isso aí é simples. Simples para desmantelar é simples demais. Numa caça que você dá é de jeito demais. É dois palitos, você desmantela a pessoa. É não passar por cima? Não, não é questão de não passar por cima. É a questão de você pegar aquele osso e fazer qualquer outro serviço, né? Porque tem muito local que eu não vou dizer que é questão minha mesmo. E se você enterrar, acabou o esperador. Passa até a vontade de caçar, passa. É obrigado você caçar um rezador. Porque se você não caçar um rezador, está perdido. E ele não diz ainda, o rezador diz ainda, que o serviço que acaba fez foi bem feito o serviço. Porque é simples demais. Para desmantelar é eleger demais. Mas o negócio de passar por cima não tem nada a ver não. Não tem nada a ver não. Muitas vezes meus amigos dizem assim, sabe rapaz? A mulher não está nem próprio. Não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver. Que é o dia dela, né? Sim, sim. Porque não tem nada a ver. Porque isso aí é uma coisa que ela nem sabe. Entendeu? Ela pode fazer normalmente. Agora, muitas vezes é porque a pessoa desmantela o outro dessa forma aí. No caso de varrer a casa. De varrer a casa. Aí pega aqueles outros, coloca num local diferente. Entendeu? Sem nenhuma intenção, né? Porque quem está varrendo não está sabendo que ela vai desmantelar alguém, né? Aí é do jogar que você joga. São coisas. E às vezes a pessoa diz o seguinte, rapaz, isso é besteira. Mas não é. É coisa porque é da natureza. É diferente de uma carne que você compra no açougue. Então, você compra no açougue, você joga aí de qualquer jeito, não tem nadinha. Agora, a caça, não. Aí é diferente. É coisa da natureza. É totalmente diferente, entendeu? Então, a pessoa desmantela o outro, às vezes, sem querer. Sem querer desmantela o outro. E você não sabe por quê. Mas sobre isso aí, é fácil da pessoa se ajeitar. Agora, sendo um proposital, aí não. Aí tem que ir para o rezador. Tem que ir para o rezador. Então, não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, curte e comenta. Se quiser ver mais vídeos como esse, clica nos vídeos que estão aparecendo. E aí Tchau.